Está aqui o Vanderlei. Bom, o Santos aqui se sente em casa, né Vanderlei? Pelo menos pelo apoio da torcida. Cuidado com o fio aí pra não cair. Eu queria falar lá no banco que era melhor pra vocês. Olha, é um jogo que tem todo o nosso torcedor agora. A chuva caiu antes, com o jeito que eu estou vendo o gramado aqui, pode prejudicar bastante. Isso nivela tecnicamente o jogo, você entende assim? Não tenho dúvida, prejudica bastante. Está aí o Vanderlei. Hoje veio, evidentemente, com uma capa pra se proteger da chuva. Mas a chuva já esteve bem mais forte, viu Milton? Está aí o time do Santos, tirando aquela foto que a gente nunca sabe onde é que sai, mas ela é tirada em todas as partidas. A campanha ali da Federação Paulista de Futebol, racismo aqui não. O último registro do Sereto antes de a gente conferir as duas escalações aqui no Pacembo, Sereto. Daqui a pouquinho. Vamos então para as escalações. Começando com o time do Juventus, do técnico Sérgio Soares, aqui no Pacembo. Definido, em cima da hora aí, mas definido. Marcelo, popular Marcelo Moreira, o goleiro. Rafael Cordeiro, número 2, na lateral direita. Ivan 3, Fabrício 4, é a dupla de área. O João Paulo, lateral do lado esquerdo, número 6. Meio campo tem o Manu 5, o Ale 8, o Nave 7, o Paulo Isidoro 10. No ataque, o Wellington Paulista 9, Rafael Silva. Camisa número 11 é o time do técnico Sérgio Soares, que ainda poderá utilizar ao longo do jogo de hoje, esses rapazes que estão aí no banco. O Paulo Mussi é o goleiro reserva. Domingos, Paulinho, Adriano, Renato Almir e o Sérgio Lobo. Técnico Vanderlei Luxemburgo, já preocupado com o estádio do Gramado. Escala o time do Santos para começar com o Fábio Costa. Número 1, são 3 zagueiros. Mansur 2, Ronaldo 5, Luiz Alberto 6. Fabinho, Ala pela direita 4. Meio campo tem Maldonado 8, Kleber Santana 11, Léo Lima 7. O Kleber, Ala pela esquerda, número 3. Rodrigo Tabata, número 10. Reinaldo, número 9. Os homens mais avançados, o ataque do Santos. Vanderlei Luxemburgo, se quiser alterar o time ao longo da partida, poderá utilizar esta rapaziada aí, ó. Roger, o goleiro suplente. Domingos, Neto, Wendel, Magnum, Galvão e Renatinho. Arbitragem que hoje está toda de amarelo aqui no estádio do Pacaembu. Você vê aí no centro do seu vídeo. Rodrigo Braqueto, ele que é o árbitro central do jogo. Número 10 no ranking da Federação Paulista de Futebol. Ele terá como assistentes, Carlos Augusto Nogueira Júnior, Luiz Quirino da Costa. Este é o trio da arbitragem para o jogo de hoje. Cronômetro, a bola vai rolar no Pacaembu. Se é que o gramado vai deixá-la rolar. Em jogo, o campeonato paulista, 16ª rodada do Paulistão. Posse de bola do Santos com o Maldonado. Você vai observando ali em alguns lugares, os jogadores pisam, a água sobe. Olha a escapada do Rodrigo Tabata ali pela meia-direita. Pede o Léo Lima aqui do lado esquerdo. O Rodrigo tentou, mas escorregou na hora do chute. Ficou tranquilo ali. Marcelo, Marcelo Moreira. Olha aí, olha a saída de bola. A bola parou na poça. Vai buscar ali o Rafael Cordeiro. O Santos sai abafando a saída de bola. Quatro vai pegar a falta ali do Tabata. Sai com bola e tudo, né? Olha o domínio ali por dentro. Rafael Silva parou na poça d'água e parou também no Maldonado. O Maldonado tentou sair, a bola não correu. Recupera a poça de bola do joguente. Está aí a tentativa do Paulo Isidoro. Para dentro da área, domínio. Sai Fábio Costa e com o pé põe para escanteio. Wellington Paulista. Nem ele esperava nessa bola chegar ali. Tão boa para ele. Foi esperto o Fábio Costa e tirou com o pé. Mas já deu para ver como a bola vai parar nessa água e como é mais um zagueiro aí, né? Léo Lima, preocupação do goleiro. Ele conseguiu rolar ali para o Reinaldo. Devolveu no Léo Lima. Cabe o tiro. Tentou para dentro da área. Tabata. Vai sair o goleiro. Tirou o zagueiro mal. O Reinaldo bateu para a área. Tira a zaga. Põe para fora com o Naves. A verdade é que o Marcelo Moreira vinha saindo para abafar a bola. E o zagueiro, me pareceu ali o Fabrício, tirou a bola dele aí, ó. O zagueiro se atrapalha com o Marcelo. Quase, quase. O Santos abre o placar. Já vem para a cobrança Léo Lima. Rebate no meio da área o Naves. E aí o Álvaro vai dar o toque de mão ali do Trader Santana. Batido rapidamente para dentro da área. Olha o Tabata, dominou João Paulo. Chegou por trás, tirou o escanteio. Olha o Tabata, girou o corpo. João Paulo espertamente cutucou a bola ali e jogou para o escanteio. Olha o torcedor do Santos vem junto, né? Você está revendo aí o lance. Vamos completar 10 minutos. Léo Lima na bola. Os zagueiros estão na área, os 3. Bola vem alta, segunda trave, buscando o Luiz Alberto. A bola passou um pouquinho ali do ponto. Foi para o chão, pediu um pênalti, disse que não foi nada. O Wellington Paulista cutucou a bola. Recebe ali o Kleber. Olha o Tabata. Tentou a inversão da jogada. Léo Lima. O Fabinho vai passar por trás dele. Léo Lima olhou para o meio da área. Vem cruzamento. Estica Fabrício. Tirou. Botou o Fabinho. A batida. Tira Ivan. Uma pancada do Fabinho. Ivan salvou. Mas o Santos vem para a pressão. Arranca de novo pela direita. Kleber Santana. Cavalo para fora. Premier Futebol Clube Estaduais 2006. A bola vai ficar aqui para o Luiz Alberto na zaga. Tem ali o Ronaldo para jogar com ele. Olha a poça. Tomou dele o Rafael. O Ronaldo chegou para tirar. Eu estou dizendo que esse cantinho esquerdo aqui é o pior da defesa do Santos. E o Luiz Alberto tentou fazer um domínio, fazer uma fita dentro da grande área. Aí ele está de brincadeira. E quase fez pênalti, Hamilton. Como a gente vê pelo lance, tentou puxar o jogador do Juventus pelo calção. Quase fez pênalti. É esse canteio que vem bater aqui o Paulo Isidoro. Bola vem alta para o meio da área. O desvio. Vai sobrar ali para o Rafael Silva. Sobrou dentro do goleiro. Olha o goleiro para o Paulista. Gol do Juventus! Manu! Na sobra de bola na entrada da área. A tentativa do chute do Rafael Silva passou no meio de um monte de jogadores. Aí sobrou para o Manu. De frente para o goleiro. Ele soltou a bomba. Olha o moleque travesso fazendo travessura no Pacaembu. Manu! Um para o Juventus. Zero para o Santos. Você está vendo que a posição era absolutamente legal. Tinha o Fábio Costa, o Léo Lima. Os dois dando condições. Um a zero. André Rizek. É muito difícil uma bola rebatida dessa você culpar a defesa, né? Mas a maior prova de que o Santos estava marcando mal é que quem estava marcando o Manu era o Léo Lima. Quer dizer, na pequena área o Léo Lima marcando o ataque. A equipe do Santos, Kleber, rolando ali na entrada da área para o Tabata. Ele e o Naves. Olha o Kleber Santana. Ele bate forte, não pode dar espaço. Ele vai chegando ali pela meia-direita. Tentou o drible. Em cima dele o Manu. Rolou para a entrada da área. O Léo Lima tocou na frente. O que ela sobrou? O Juiz está dando aqui. Ele vai dar um cartão amarelo para o jogador do Juventus. Dizendo que houve um agarrão ali na entrada da área, impedindo o Reinaldo de correr para a bola. De participar do lance. O Juiz marcou a foto e está mostrando o cartão amarelo. Agora o Duro é saber para quem, né? Nesse bolo de jogadores do Juventus. Aí ele puxou o cartão. O Brannis é que aposta aqui em Fabrício, o número 4, que é o que está mais reclamando ali. Provavelmente foi para ele mesmo. É uma falta muito perigosa. Vamos ver de novo ali o lance. Na verdade ele deu um desvio de mão ali, né? Do Fabrício. A lisa número 4. Então foi para ele mesmo o cartão. Primeiro cartão do jogo. Preocupação ali do Marcelo Modelo. O Cleber está na bola. O Tabata está na bola. Mais atrás o Cleber Santana. O Cleber Santana mais na pancada. Lá vem ele. Saiu a batida. Gol do Santos! Cleber Santana. Foi um foguete. A bola saiu queimando a grama, passou pela barreira. Foi lá no cantinho onde estava o Marcelo Moreira. E ele não conseguiu desviar. Ela passa pela barreira e mata o goleiro. 17 minutos. O Santos empata o jogo no Pacaembu. E o Juventus não se conforma. Todo mundo reclama do Rodrigo Bragueto. André Rizek. Não sei por que reclamar, Milton. E apesar da maravilhosa cobrança do Cleber, queria destacar o Reinaldo que sofreu a falta. Recebeu a bola de costas para o gol. Conseguiu virar em cima do Fabrício. O Reinaldo cavou uma falta muito importante para o Santos. Mérito muito para o Reinaldo nesse gol. O Bruno Luiz Alberto. Luiz Alberto, partilheiro do time. Cleber está posicionado. Sai a bola alta lá para o meio da área. Tirou de cabeça o zagueiro, Ivan. O cruzamento lá para dentro da área. Cleber vem a bola. O desvio do Tabata. Grande defesa do goleiro. Marcelo Moreira meteu para escanteio. Pequenininho Tabata. Apareceu ali na entrada da área desviando. Você vai rever. Luiz Alberto, o artilheiro, estava atrás dele, né? Mas ele falou, deixa eu fazer um gol de cabeça. O Léo Lima vai bater o escanteio. O juiz antes do escanteio falou, punha, por favor. Camisa para dentro do coração. Bola rolada ali na lateral de área. Reinaldo. Volta a bola no Léo Lima. Armou o cruzamento. A bola muito forte dividida do Mansur. Vai sobrar ali na entrada da área. Ale ganha e puxa o contra-ataque. Maldonado sempre colocado ali na sobra. Dá um bico na bola e joga longe. Olha o Luiz Alberto fazendo bobagem. Perdeu a bola. Olha a arrancada do Juventus. Wellington Paulista. Parou na poça d'água. Tentou o cruzamento. Rafael Silva dominou. Entrada da área. Vem a batida. Fábio Costa. Que defesa. Defesaça do goleiro do Santos. Na bobagem do Luiz Alberto lá no meio do campo. Mansur já saiu driblando perigosamente. Luiz Alberto quis fazer o mesmo e perdeu a bola. E quase o jogante chegou. E já é a segunda bobagem do Luiz Alberto. A primeira deu no escanteio. E agora mais um escanteio. Graças a erro de passo dele. E o torcedor grita. É Fábio Costa. Paulo Isidoro bate o escanteio. Bola para dentro da área. Fabrício subiu. Ronaldo foi quem tocou na bola. Rafael Silva pega do lado de lá. Puxou ali para o pé direito. Vai para cima da marcação. Chegou atropelando o Fabinho. E aí ele tenta ligar o contra-ataque rápido e em velocidade aqui do lado esquerdo. Reinaldo. Ale está ali na marcação. Encostou. Léo Lima recebeu. Para o Reinaldo. E aí opa. Pegou mal demais na bola. Foi meio desequilibradão. Pegou mal. Jogou a bola fora. Mas foi um bom contra-ataque do Santos. Abriu o placar. Fez 1 a 0. Foi buscar. O Santos empatou. Manu fez para o Juventus. Cláber Santana de falta. Empatou para o Santos. Está posicionado ali para a cobrança. Rodrigo Tabata. Bola vem alta lá para o meio da área. Desviou o goleiro. Da raspada na bola. Porque o Mansur estava chegando. O Ronaldo estava por trás dele. Providencial o desvio do goleiro. Você está revendo aí. Manu tirou. Paulo Isidoro. Vem para recuperar o Fabinho. Faz a ligação aqui para o lado esquerdo. Está impedido. Léo Lima. Na marcação do Luiz Quirino da Costa. O assistente número 2. Luiz Quirino da Costa é o número 19. Você está vendo aí que errou feio dessa vez. Olha lá no meio o zagueirão do Juventus dando condição. Aliás até o lateral esquerdo do João Paulo dava condição lá do outro lado. Erro aí do Luiz Quirino da Costa neste último lance do primeiro tempo. Primeiro tempo encerrado aqui no estádio do Pacaembu. Com 0, 1 para o Juventus. 1 também para o Santos. O placar empatado aqui no Pacaembu. Nós vamos ao gramado com o repórter Carlos Seranto. Começar aqui com os companheiros de rádio que ficam atrás do gol. Na saída do Santos. O Joaquim Grava, médico do Corinthians, teria se dirigido ao árbitro para fazer reclamações. E depois das reclamações teria denunciado ou dito que o árbitro está alterado. As palavras do Joaquim Grava. O árbitro está alterado. Ninguém sabe o que ele quis dizer com isso. O Joaquim Grava não voltou para o gramado. E o árbitro disse que só vai se pronunciar depois do jogo. Joaquim Grava, médico do Santos, que estava no banco de reservas no primeiro tempo. Por enquanto, pelo menos, não voltou para o gramado. A regra é muito clara, como diria Arnaldo e César Coelho. O técnico tem que ir à área técnica, dar a instrução e retornar para o banco. E aqui no Brasil nenhum deles faz isso. Bola rolando no segundo tempo. Você curtindo o Campeonato Paulista. Juventus e Santos, mando do Juventus. Mais um jogo aqui no Pacaembu. Já que a modesta Rua Javari não pode abrigar mais clássicos jogos como estes, né? Envolvendo os times grandes. É um espetáculo bonito que vai proporcionando a torcida do Santos. Olha o Léo Lima, arriscou de longe. Ficou fácil ali para o goleirão. Marcelo Moreira. Pula de trás o Ivan. Santos tem lateral. Kleber. Rapidamente ele movimenta na entrada da área. Para o Wendel, tem liberdade. Tocou para trás. Kleber Santana, cabe o tiro. Arriscou. Passou perto ali. O Marcelo Moreira fez o chamado golpe. Santos vem cada vez mais para a pressão. Maldonado. Kleber, outra bola para a Dendara. Está impedido, hein? Tabata dominou. Bateu, defendeu o goleiro. E parecia impedido o Tabata. O juizão mandou seguir. E na sequência o juiz vai dar uma falta aqui. Na intermediária. Na chegada do Maldonado. Veja ali. O Tabata não está, né? Quem está impedido pelo meio é o Reinaldo. O Tabata está em posição legal. Sai na pior das hipóteses ali. Na mesma linha. Mas a visão do Reinaldo ali. Era de impedimento. Foi bem a bandeira. Carlos Augusto Nogueira Jr. Não aconteceu nada, né? Nem o Magno, nem o Renatinho. Quase não pegaram na bola. E lá vem o Juventus. Com o Manu aqui pelo lado esquerdo. Joga com o João Paulo. Prende a bola no campo de ataque do Juventus. Chegou ali por trás. O Kleber precipitadamente faz a falta. Falta para o Juventus. Você vê que nesse momento o jogo está até perigoso para o Santos. No meio dos primeiros 20 minutos, o Santos estava arrumadinho, jogando de pé em pé. E agora vai na base do Abafo. Está tomando um contra-ataque atrás do outro. Um mais perigoso que o outro. Aí o Sérgio Lobo. Está derrindo lá em cima ali do Keder. Ele pega a sobra de bola. O Leo Lima tentou puxar o contra-ataque. Cobertura de novo do Sérgio Lobo. O Fabrício toca ali com o Manu. O Palmeiras e o Doro pede pelo meio. Lá do outro lado, o Paulinho passa levantando o braço. Ele tentou no meio. Mansur ali, viu? Vendel. Paulo Ronaldo. Olha o Magno. Alguma liberdade. Tenta um passe aberto aqui na direita para o Leo Lima. A bola é boa. Reinaldo pede lá no meio da área. Sai o cruzamento. O Reinaldo subiu. O do Santos! Reinaldo! A bola telegrafada, né? Quando saiu do pé do Leo Lima, estava na cara que o Reinaldo ia chegar. Aos 35 minutos, explode o Pacaemu. Bola milimétrica do Leo Lima. Reinaldo cutuca. A bola vai fazendo uma curva, vai subindo e passa pelo goleiro. O Santos desafoga o peito do torcedor no Pacaemu. Santos de virada. Santos 2, Juventus 1. André Rizek. E dessa vez, a gente que vinha aqui falando mal das alterações do Vanderlei. Dessa vez, o Magno fez uma boa jogada. Abriu bem para o Leo Lima. Descentou um cruzamento primoroso para o Reinaldo. O Reinaldo é aquele jogador que hoje não apareceu tanto. Se você não viu o Reinaldo aparecendo tanto em todos os ataques do Santos. Quando a gente vê os jogadores do Juventus reclamando não sei do que exatamente. Agora o Reinaldo hoje foi um jogador de participação extremamente importante. Sofreu a falta do primeiro gol. Cabeceu agora para o segundo. Jogou dentro da área. Foi o principal jogador do Santos dentro da área. Segurou sempre dois zagueiros do Juventus com ele. Reinaldo hoje fazendo uma partida belíssima. Milton. Tem jogador expulso do Juventus. Tem jogador expulso. Me parece o Paulo Isidoro. Por reclamação. E o Sérgio Soares entrou dentro de campo e deu uma senhora bronca no Paulo Isidoro. Não sei se o Sérgio Soares por ter entrado dentro de campo também foi expulso. Agora o Sérgio Soares entrou para dar bronca no Paulo Isidoro. E há muito tempo que eu não vi o Vanderlei Luxemburgo comemorando tanto assim um gol. Viu Milton? E dos dois tem jogos difíceis. O Palmeiras pega o Corinthians no clássico. E o São Paulo vai a Americana jogar contra o Rio Branco. Ou seja, o Santos pode virar essa rodada praticamente com a mão na taça. Desde que o Palmeiras e o São Paulo não vençam amanhã. E joga na sequência o Santos contra o Bragantino no meio de semana. Depois o clássico contra o São Paulo. E na última rodada joga contra a Portuguesa na Vila Belmiro. Você está vendo aí o Wendel pedindo para voltar. Agora uma outra briga ali. O Alê encara o Léo Lima. O time do Juventus nessa altura é um time completamente fora do seu estado natural. Agora quem está alterado é o time do Juventus. Para usar lá a frase do Joaquim Grava no intervalo. Falta para o Santos cobrar lá pelo lado esquerdo. Vai ter alteração no time do Juventus. E essa alteração já estava prevista antes do segundo gol do Santos. Quando saiu o segundo gol, Sérgio Soares pediu para esperar um pouquinho. Sai o Wellington Paulista. Entra Adriano, camisa 15. O mesmo Adriano da Portuguesa Santista e do São Paulo. Está aí o Adriano. Camisa número 15 na terceira e última alteração do Juventus. Juventus agora com oito jogadores em campo. Foram três expulsos. Paulo Isidoro, o Manu e também o Naves. Cobrança ficou ali na barreira. Também preocupante em relação ao rebaixamento. Repõe a bola em jogo, Juventus. Vamos chegando a 43. Vai terminar o jogo aqui no Pacaembu com uma grande vitória do Santos do Sufoco. Quando o time até jogava mal. Mas o time com pinta de campeão também tem um pouco disso. Quando estava bem o gol não saiu. Quando não estava tão bem o gol pintou e aí desafogou. Agora o torcedor grita, é Luxemburgo, é Luxemburgo. Luxemburgo que durante a semana em um discurso de humildade. Diz que quem ganha o campeonato são os jogadores. Que o técnico não tem tanta influência assim. Santos vai tocando a bola no ataque. Vai deixando o tempo passar. Mas como disse o André, tinha que aproveitar. Fazer mais um gol, mais dois gols. Aumentar seu saldo. E tudo bem, hoje está ganhando. Mas pode ser que um novo tropeço aconteça. E aí o saldo de gols pode ser importante. Aí o Kleber. Lá do lado esquerdo. Olha a arrancada do Reinaldo. Foi para dentro da área. Bateu cruzado. A bola passa por todo mundo. E o João Paulo do lado de cá vai ceder o lateral. Agora Milton, quando a torcida grita, é Luxemburgo, é Luxemburgo. Eu acho que tem um certo exagero. É claro que o Vanderlei fez um excelente trabalho. E é o melhor técnico hoje em atividade no Brasil. Mas eu considero esse time do Santos, por exemplo... Olha a bola para o Reinaldo. Tá impedido, não vale nada. Se você fizer uma análise jogador por jogador desse time do Santos. A verdade é que perde do São Paulo e do Corinthians, na minha opinião. Mas eu acho que o Santos é melhor que o Palmeiras, que hoje é o rival mais direto na briga. Então eu acho que é um certo exagero dizer que a vitória é do Luxemburgo. Eu acho que o Santos contratou bem, montou um bom time superior ao do Palmeiras, por exemplo. E você viu ali que dessa vez errou o Bandeira, né? Fala lá, não. Na pior das hipóteses, ali na mesma linha o Reinaldo, a posição era legal. É um lance muito difícil, né? Se o Lange do Zagueiro tá saindo, o atacante tá entrando, coisa de centímetro. É muito complicado pro Bandeira. Mas também tem aquela orientação em dúvida pro gol, né? O Bandeira, Carlos Augusto Nogueira Jr. preferiu apontar ali um impedimento que não é. Maldonado. Faz a bola chegar no Magno. Mas vamos caminhando aí pra marca de 45 minutos. De virada, no sufoco, o Santos vai ganhando do jugante por 2x1. Continua dependendo só dos seus resultados. Saiu o Léo Lima. Tem passando o Fabinho livre aqui na direita. Entrou pra batida. Rolou pro meio da área. Desviou o Zagueiro. É pra bater, né? O Fabinho tinha que entrar, bate. Não sei se ele tá sentindo a perna a esse ponto de não poder chutar. Ele tentou achar o Reinaldo ali pelo meio. O Zagueiro chegou antes. É, a pouca ele levou a mão nas costas. Estava mancando e também levou a mão nas costas. Tá sentindo, Fabinho. O Santos tem de novo a posse de bola, mas recebe ali o Luiz Alberto. Já estamos além dos 45 minutos aqui no Pacaembu. O juiz aponta o centro do campo e encerra o jogo. Fim de jogo no Pacaembu. No sufoco, de virada, o Santos vence. E alarga sua vantagem na classificação do Campeonato Paulista. Juventus 1, Santos 2, placar final.